Mano, o Brasil é ruim no CS, velho. Então, o Apocão ia falar. O Rode desce ruxa, meu. Ruxa todo mundo junto e treina, meu. Mano, nós é ruim no CS, velho. Não tem outra explicação mais, velho. Não tem mais outra explicação, velho. Ele já, pô. Nossa, velho. Que? Se pá, fodeu, velho. O ciclone tá girando. Aí dá uma diversificada e aí vem as panelas de 2005, 2006 que você tá falando. Exatamente. O que o brasileirinho que não tá entendendo absolutamente nada precisa saber? Que entre um ou no máximo dois anos, o Brasil vai ser a maior potência que um FPS já viu no CS. Daqui um... Com ultra time. No máximo, entre um e no máximo dois anos, vocês podem cobrar a gente. Vai ser um negócio que você vai tá aqui assistindo e você vai falar, caralho, Gal. Eu não sei como esse time pode perder. Eu não sei. Eu tô assistindo esse jogo. É uma final de Major. E me parece que a gente não tem chance alguma de perder esse jogo. E aí, este clipe da gente conversando aqui vai ser spamado no chat. God. God, né? Caramba. Não vai pegar essa molotov. Valeu, 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 valeu. Gênio, hein, velho. Que gênio, velho. Caralho. Não, ele tava... Ele tava... Ai, 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 ai. Vambora, velho. Tô no bico do corvo, velho. Não, você acha que eu consegui como, Nath? É. Brincadeira, pô. Ué. Eu plantei. Ah, não, ah, não, velho. Vai, vai, vai. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, Gal? Cadê eu? Cadê o cara? Que isso? Que isso? Ah, aqui vendeu, aqui vendeu, aqui vendeu. Não dá, mano. Não, acabou, acabou o jogo. Que isso? Cara, tá dando pra ouvir dar aqui, tá ligado? Que que é isso? Meu Deus, cara. Tá me chamando pra jogar. Jogar certo. É a versão. O jogo tá pronto. Vai, pô, agora. Vambora. Vamos, mano. Tá tudo certo aqui. Tamo chegando. Ó, a gente chegou antes. A gente tá chegando. Chegamos na fazenda. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. O garotinho vai aprontar aqui o Bart. O Bart 4K. Tá. Que beleza, né? Que beleza. A gente manja demais, né, velho, mano? Tá aí, velho. Que beleza. Olha. E essa mochila aí, é sua ou teu namorado? Que isso, ele me alastrou, ele, minha. Óbvio que é dele. A mochila aqui no... A gente alastrou, ele, minha. Quem não tem o gosto refinado, não entende essas coisas, não? Eu gostei, pô. Gostei, velho. É o quê? Não. Não, não foi. Eu fui enviada pra essa pergunta. Não fui eu. O Fallen virou, falou, vai ser na A. Vamos todo mundo. Quatro jogadores já do time da Liquid. Tá todo mundo no bombear. Beleza, professor. Presente. O que que é isso? O que que é isso? Ele não viu ninguém, matou todo mundo. Você viu o espeto do Fallen, velho? Vamos ver só no replay. Ele não viu ninguém. Até o momento foi só ali, ó. Ó, toma. Toma. Quatro. Faz seu nome, professor. Faz seu nome, professor. Toma. Olha aí, que presente, velho. Presente. Que que é isso? Se algum time que tem a condição de chegar lá fora e competir, me ouvir e guardar isso e levar, eu juro que vocês vão ter um pouco mais de chance na vida de vocês que é. Eu sei que o CS tá com muito campeonato. Eu sei que o CS tá com muito jogo. E eu sei que é difícil você tá pra jogo todo dia. Mas, velho, por favor, velho. Não joga que nem a sua bunda. Porque o que eu tô vendo, a maioria dos jogadores e times fazer é jogar como se fosse mais um, tá ligado? Não é mais um. Joga como se fosse o último ou o único. Só isso. Eu sei que é difícil. Mas, cara, acontece, tá ligado, velho? Você se propôs a ir lá e jogar. Eu não quero nem que você ganhe. Eu quero só que você jogue como se você estivesse se importando com a vitória, velho. É só isso. E eu não tô nem falando do Brasil. Eu fico assistindo um monte de jogador o dia inteiro jogar como se... Mano, com menos carinho do que a gente joga um lobby. Tá ligado, velho? Vai chegando ali naquele cantinho. Tem nome esse cantinho, Tigrão? Olha o quê? Opa! Que isso, hein? Esse cantinho aí. Caramba, você tá vendo várias coisas novas do Gamer Região, mano. Ó, então toma. Então toma. Mano, é a molecada, Tigrão. Essa é a verdadeira. Exatamente. Essa é a verdadeira nova geração do jogo, Tigrão. Essa é a verdadeira. Imagina aí, o Acor tá jogando um fino. Mas imagina um menos Acor, mais Monizinho. Eu acho que o Monizinho fez a pior escolha da vida dele, né, velho? Tipo assim, ele era um moleque feliz. Cara, olha isso, velho. Então eles tiraram o X-Ray, eles tiraram o mapa. Por não entender português, eles acham que tudo que a gente tá cantando é cal. Então a gente é o único lugar do mundo que vai ter uma transmissão sem X-Ray, sem minimapa, por falta de estrutura da SL e por falta de entender a nossa língua. Então eu peço aí, né, que a educação também aconteça aí no chat também. Vamos mostrar pra eles, né, que é uma situação aí dura. A gente aparentemente é o único lugar do mundo que vai ter a maior transmissão do planeta e eles, por falta de estrutura, não conseguem jogar uma transmissão pra internet e uma pra arena, né? Se eles acham que tudo que a gente tá falando aqui é cal, eles deviam aprender a falar português, né? O mais certo seria só fechar, né, craque? Onde desce pra correr. Ó o homem aí, ó. Ó o homem aí, ó. Que beleza, que beleza. Ó aí. Ô, pera. Vai tentar operar a porra do Simbo. Vai pra puta que pariu quem tentou fazer isso, velho. Tio, você é moleque, velho. Tira essa farda preta, velho. Você é moleque, cara. É inacreditável. Ferrari, né? É a Ferrari. É a Ferrari aí do Malbis, velho. É a Ferrari do Malbis passando. Pode isso? Você viu? Você viu? Eu vi. Nossa, o avião tá girando. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não era pra girar. Não vai dar. Cadê o avião do outro? O cara tá sem controle, o outro. Sem controle, o azul tá sem controle. Nossa. Não funcionou o ploto automático. Meu Deus. Puxa o paraquedas, bicho. O outro saiu de boa. O outro trocou. O Andy trocou. O Andy tava no azul e foi pro prata. Ah não, o Luke, o Luke, o Luke. E agora, e o outro? Ele voltou pro próprio. Ele voltou pro próprio? Não, não, ele trocou por causa do ângulo da câmera. Agora dá pra ver. Ele trocou. E o outro? O outro tem paraquedas. Nossa, velho. Safe, safe. Pô, valeu, velho. Valeu, velho. Nossa, velho.